Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito importante dizer a vocês que o novo disco é o novo disco, o novo disco é o novo disco. O novo disco é tudo, o novo disco é todo. E o novo disco é o novo disco. A todos os músicos que escrevem os cantores como os escritores, e na parte da produção. E isso é tudo, pode conseguir gol de iPhone por todos os lados. O primeiro tema é promocionar que amarei, não sei o vídeo. O segundo corte promocionar agora mesmo é se tu me amas. E é o que me gusta. E isso me diga, e me dão para a sua vista. E nada sem vocês. Palantir, com o seu respeito. E olhe. Obrigado. 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 Obrigado.